Olá pessoal antes da gente prosseguir aqui né no final do vídeo vai ter um monte de fotos aí com aplicação das nossas antenas tá bom um abraço bom vídeo aí e não se esquece inscrever no nosso canal valeu aí tchau tchau Olá meu amigo minha amiga aproveitando chegou agora aqui já se inscreve no nosso canal e deixe os comentários esse é o nosso lançamento aqui uma base magnética robusta feita tudo em aço e alumínio né ó os parafusos aqui perdão aqui a alumínio que os parafusos são de aço inox feito para ficar no tempo mesmo e vai com superima aqui grudado maior que os nossos concorrentes atuais hoje né é bem larga tem o efeito da o forço né o vento vai bater aqui vai empurrar a sua base para baixo e uma força de e para baixo aqui e isso vai ajudar o que grava o ímã garra mais na estrutura metálica tá bom e qual que é a pegada da nossa base aqui ela vai simplesmente com furo que para você posicionar o seu cabo aqui temos um aqui o presente ele ficar aqui ó você vai colocar o seu cabo aqui e vai usar aqui sua antena aqui para uso de rádios móveis né e rusquear sua antena aqui ó no caso que a antena dual band mas pode ser uma antena PY, PX, UHF, VHF antena de PX é uso profissional VHF aquelas que você sintoniza em uma única frequência VHF ou UHF vamos fornecer com conector UHF macho também com TNC, BNC, SMA macho e fêmea somos uma empresa de engenharia tá e vamos lançar o cabo também com as dimensões algumas dimensões específicas com 3 metros, 6 metros, 5 metros intercalados né de 4, 3,5, 4,5, 8,5 etc. Basta solicitar na hora da compra aqui eu comprar o anúncio correto né somos uma empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado eu aproveito também para agradecer nossos distribuidores e os nossos representantes meu muito obrigado um abraço aí estamos juntos em não se esquece de se inscrever nosso canal e deixar seus comentários em pode vir aqui ó a base né vai com a fita aqui borrachada né para evitar de escorrer a outra antena aqui são irmãs né e a outra aqui ó interessante já lançamos esses vídeos protótipos né mas agora para uso comercial meu muito obrigado um abraço e até a próxima aí valeu aí e não se esquece de se inscrever no canal em e aí e aí e aí e aí Obrigado. 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 Obrigado.